Olá, a população natalense tem comentado sobre a onda de calor dos últimos dias e a Emparne explicou aqui para o Câmara Repórter. Você vai ver também. A Polícia Rodoviária Federal fez um balanço da operação Tiradentes. Comércio varejista do Rio Grande do Norte tem crescimento de 9,3% na arrecadação. Variadores de comissão da Câmara fiscalizam a unidade de saúde do bairro Guarapes. E ainda, aqui no estúdio, uma entrevista com o titular da Censur, Irapua Nóbrega, para falar sobre as ações da Secretaria em benefício da cidade. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta segunda-feira, dia 24 de abril, que começa agora. Nas ruas, a população natalense tem comentado sobre as altas temperaturas dos últimos dias. Nós procuramos a Emparne para saber o que está acontecendo neste período. O meteorologista Gilmar Bistrô explica para a gente. Essa onda de calor que nós estamos sentindo aqui no Nordeste, exatamente porque estamos sob efeito de um bloqueio que tem diminuído a formação de chuvas. Outro motivo também é que o oceano, aqui próximo do litoral, está muito quente, liberando muita umidade. Essa umidade não está sendo usada para a formação de chuvas e sim para aumentar o calor. Então, tanto a sensação térmica como o calor estão mais altos. Isso aí deverá continuar nos próximos dias e teremos a volta das chuvas aí durante essa semana e final de semana aqui no litoral. E agora a gente muda de assunto. O Estatuto de Igualdade Racial foi alterado. A partir de agora, empresas públicas e privadas terão que incluir informações sobre raça e etnia de trabalhadores nos registros administrativos. Ainda de acordo com a alteração, o IBGE precisa fazer a cada cinco anos uma pesquisa para mesurar o percentual de ocupação destes segmentos no setor público. Segundo o Governo Federal, a medida representa um passo na promoção da igualdade étnica e no combate às desigualdades sociais. A Polícia Rodoviária Federal fez um balanço da Operação Tiradentes realizada este final de semana nas rodovias federais que cortam Rio Grande do Norte. E foi registrada redução nos acidentes. A Polícia Rodoviária Federal encerrou nesse domingo, dia 23, a Operação Tiradentes. Com relação ao mesmo período do ano passado, a PRF conseguiu reduzir em 37% o número total de acidentes nas rodovias federais do Estado. Nesse ano, registramos 12 acidentes. Desses 12, cinco foram graves e, infelizmente, também registramos dois óbitos nas rodovias federais do Rio Grande do Norte. Um na cidade de Mossoró e outro na cidade de Jucurutu. Com relação às ocorrências criminais, 24 pessoas foram presas e um veículo recuperado. Das 24 prisões, quatro foram por embriaguez ao volante. Falando em embriaguez ao volante, outro dado assustador que chocou a PRF ao longo do período foi a quantidade de condutores flagrados dirigindo sob influência de aula. Então a PRF flagrou 85 pessoas que beberam e dirigiram. E também outras infrações que causam geralmente acidentes graves ou com óbito também foram bastante observadas, como ultrapassagens em locais proibidos, mais de 200 infrações deste tipo foram visualizadas, o não uso de cinto de segurança e o não uso de capacete. A PRF continua mobilizada, haja vista que há um próximo feriado, no final de semana que vem, relacionado ao Dia do Trabalhador. Então a PRF alerta você, usuário da rodovia, que antes de pegar a estrada, revise os itens de segurança do seu veículo, planeje a sua viagem com antecedência, obedeça aos limites de velocidade e respeite as leis de trânsito. E no próximo bloco, as notícias do Legislativo com realização das Comissões de Justiça, Transporte e Saúde. E ainda, entrevista com o titular da Censur, Irapuan Nóbrega, para falar sobre as ações da Secretaria em benefício da cidade. Tudo isso logo após o intervalo. Eu volto em instantes. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. E agora os assuntos do Legislativo. Os vereadores da Comissão de Justiça da Câmara derrubaram o veto do Executivo ao programa que concede passagens aéreas para atletas, que representam o município de Natal fora da cidade. Na Comissão de Justiça desta segunda-feira, 21 projetos foram encaminhados para a Relatoria e 17 para a votação do parecer. Entre as matérias aprovadas está uma da vereadora Júlia Arruda, que recebeu o parecer de Ranieri Barbosa. O texto cria e inclui no calendário oficial de Natal a Feira Municipal do Cordel, a ser realizada em uma semana do mês de novembro, que contemple o dia 19, quando se comemora o Dia do Cordelista. Na hora que temos a obrigatoriedade de estar instituído no calendário oficial do município, no período de novembro, a Feira do Cordel, e a feira, ela traz e resgata exatamente os cordelistas, resgata parte da cultura popular nordestina. Então, achei muito válido. Parabenizo a autora, a propositora vereadora Júlia Arruda. Vejo como um projeto grandioso. Subscrevi o projeto por entender da sua importância, porque quando você agrega a cultura, ela automaticamente gera o turismo, por entender que ambos eles convergem. E principalmente feira, que traz a questão de gerar renda através da arte, do trabalho, da autoria desses cordelistas. Também durante a reunião, foi votado o projeto do vereador Haroldo Alves, que trata sobre a isenção do pagamento de IPTU para aqueles imóveis que foram atingidos por alagamentos. Após ampla discussão, a matéria foi prejudicada por existir similaridade com outros projetos. Os parlamentares também derrubaram o veto integral do Executivo ao projeto do vereador Kleber Fernandes. A matéria trata sobre a destinação de milhagens de passagens aéreas adquiridas pela Prefeitura para os atletas que representem o município em competições esportivas fora da cidade. As razões do veto encaminhadas pelo Poder Executivo não se sustentam, uma vez que não há nenhum óbice legal, nenhum vício de inconstitucionalidade. É uma matéria que não traz nenhum prejuízo e nenhum ônus para o Tesouro Municipal e que, na verdade, é uma questão de justiça, uma vez que aqueles servidores que vão participar de encontros, de fóruns, de capacitação, treinamentos, reuniões nos ministérios em Brasília e que viajam com passagens aéreas pagas pelo município, não é justo que esses servidores ganhem esses pontos de milhagens no seu CPF pessoal e utilizem esses pontos para o seu benefício próprio. E na tarde de hoje, os vereadores da Comissão de Transporte se reuniram para dar andamento à apreciação dos projetos previstos na pauta de votação. Veja os destaques. A Comissão de Transporte, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos da Câmara aprovou nesta segunda-feira quatro projetos. Dentre eles, o que sugere a substituição de ônibus tradicionais por elétricos no serviço público de passageiros. De acordo com o propositor, a mudança deve ser implementada pela Prefeitura. Não poderia deixar de apresentar um projeto que nem esse porque nós percebemos, inclusive agora, na Copa do Clima, isso foi constatado que uma das maiores poluições que tem é dos carros. E aí, eu coloquei esse projeto para que a gente possa, até 2032, os ondas urbanas serem todos elétricos para diminuir totalmente a poluição do nosso meio ambiente. Então, esse projeto é de extrema importância, é um projeto que requer que o município seja ousado, ele tenha a intenção realmente de fazer para contribuir nessa questão maior, nessa questão macro, que é cuidar do nosso planeta. E aí, tem uma coisa que nós estamos discutindo todos os dias e o mundo está discutindo nessa questão do meio ambiente. O vereador Daniel Valença comentou o projeto aprovado que trata de campanhas permanentes voltadas aos ciclistas para que usem equipamentos de segurança e sinalização. A proposição é do vereador Miu Clei Leite. É mais outro projeto que vem no sentido de fortalecer o ciclismo, fortalecer as campanhas de conscientização e também de construção de alternativas ao automóvel. Nós, inclusive, também estamos executando uma emenda que foi da então vereadora Divanede Basílio, um valor de 15 mil reais junto à STTU, também no sentido de fortalecer a conscientização para ciclistas. E aí, a Câmara dá mais uma contribuição, trazendo também a aprovação desse PL. O projeto da vereadora Nina Souza, também aprovado pelos parlamentares, destina bicicletas apreendidas para instituições que as transformem em cadeiras de rodas. A matéria foi subscrita pelo vereador Eribaldo Medeiros. Primeiro, quero parabenizar a autora desse projeto, um projeto muito importante. Essas bicicletas que é apreendida por irregularidade, ser transformada em cadeira de rodas, e isso faz com que melhore a vida das pessoas, dos cadeirantes, das pessoas que têm mobilidade reduzida. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu faço essas reformas em cadeira de rodas, mesmo antes de ser vereador de Natal, eu já tenho esse trabalho, e continuo fazendo esse trabalho de reforma de cadeira de rodas. A comissão também deu parecer favorável a um projeto do vereador Kleber Fernandes, que dispõe sobre a instalação de um contador regressivo e sonoro de sinalização semafórica para pedestres. Ainda sobre os assuntos da Câmara, os vereadores da Comissão de Saúde realizaram uma visita à unidade de atendimento no bairro Guarapes, para acompanhar de perto a qualidade do serviço prestado à população. Em mais uma visita fiscalizatória, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal esteve nesta segunda-feira na unidade de saúde da família do bairro Guarapes, na zona oeste da cidade. Recebido pela direção, os vereadores foram informados sobre as maiores dificuldades enfrentadas. Como em diversas outras unidades, a gente viu uma carência na parte de infraestrutura da unidade, a falta de três técnicos de enfermagem, a falta de um farmacêutico com que está prejudicando a distribuição de remédio. Hoje não se distribui remédio, a farmácia está bem equipada com bastantes medicamentos, mas a distribuição não está vindo a acontecer. E isso, enquanto comissão, iremos encaminhar esse relatório e fazer um apelo para que a Secretaria de Saúde, o Distrito Sanitário Oeste, possa fazer um atendimento ao nosso pleito e encaminhar o mais rápido possível esse profissional para que possam, pelo menos, os atendimentos básicos dessa unidade sejam garantidos à população. Aqui nós podemos visualizar algumas necessidades que eu gostaria de pontuar. O gente é que precisa de uma reforma em toda a estrutura da unidade. E mais do que nunca precisamos da união dos esforços da bancada federal. Qualquer que seja o deputado federal, qualquer que seja o senador, que entender da importância da unidade funcionar num local digno, é bem acolhida a emenda impositiva de qualquer deputado federal ou senador, porque precisa de uma reforma geral na unidade aqui do Guarapes. Da mesma forma, também, tem alguns pontos que já é da ordem da Secretaria. Por exemplo, tem três consultórios odontológicos paralisados por falta de manutenção dos equipamentos, as cadeiras. Tem os profissionais, mas não tem o equipamento funcionando. Então, já vamos levar o conhecimento da Secretaria. Segundo os membros da comissão, entre os problemas detectados, um preocupa mais. Devido à grande demanda de atendimentos, não somente da comunidade, a quantidade de medicamentos para distribuição é insuficiente. É uma unidade ampla, complexa. Ela atende a bairros que não estão aqui, regiões do Planalto, do Dinarte Maris, Leningrado, que não pertencem ao bairro do Guarapes, mas conseguem atender. Agora, a preocupação que eu tenho é o número de medicamentos, por exemplo, que aqui é para atender a população de Guarapes. São 12 mil habitantes, mas não mandam numa quantidade suficiente para atender esses fora de área, que é desses outros bairros que eu mencionei. Para a comunidade, a situação do atendimento é precário, não por falta de bons profissionais, mas sim pela falta de suporte da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento daqui está péssimo, não porque não tem médico, tem três médicos, ótimas pessoas, a direção é dez. Agora, o problema é porque a Secretaria não dá oportunidade. Tem dentista, não tem cadeira. Tem farmácia, não tem que despachar medicamento. De acordo com o diretor da unidade, para que a população possa ter um atendimento satisfatório, quatro problemas têm que ser solucionados. A reforma geral do prédio, a contratação de técnico de enfermagem, farmacêutico e o conserto e a manutenção das cadeiras odontológicas. Nossa unidade vem trabalhando há muito tempo e realmente enfrenta alguns problemas. No entanto, em relação à odontologia, realmente estávamos com um problema na cadeira odontológica, mas ao qual já se tem uma empresa que vai fazer a renovação e em contato com a coordenadora de odontologia, nos próximos dias, esse problema da cadeira já vai estar resolvido. O outro ponto é o ponto da farmácia, que também, segundo a nossa gerente do distrito, que sempre me atende bem, falou que nos próximos dias já se tem um farmacêutico para vir para cá e nos próximos dias também está chegando. A necessidade do técnico de enfermagem é uma coisa que estamos batalhando, na verdade. Temos essa real necessidade porque a demanda da USF Guarapes é muito alta, por ser localizada em uma região que tem aquela área que a gente chama de fora de área, entre aspas, porque tem o Vilagem de Prata, Lenegrado, e essas pessoas acabam buscando a nossa unidade. E por isso realmente necessitamos desse corpo de técnico para poder dar conta de toda a demanda. Em relação à nossa estrutura, a reforma, iniciamos agora em novembro do ano passado uma reforma, porém essa reforma foi interrompida porque algumas outras unidades necessitou de prioridade, mas em contato com o pessoal também da engenharia, me informaram que essa reforma está para voltar para cá nos próximos dias. E no próximo bloco, você confere a entrevista com o titular da censura, Irapuanóbrega, para falar sobre as ações da Secretaria em Benefício da cidade. É um minutinho de intervalo e eu volto já. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Estamos de volta e agora vamos para a nossa entrevista do dia. Eu vou conversar com o secretário municipal de serviços urbanos, o Irapuan Nóbrega. Tudo bem, Irapuan? Bom, Simone. Agradeço o convite. Estou à disposição de todos vocês. Seja bem-vindo aqui à TV Câmara. São tantos assuntos, a gente estava conversando antes aqui, falando sobre como essa pasta é demandada. Mas eu quero começar falando sobre a situação das praças. Há um trabalho de reforma de várias praças e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, Simone. Realmente, nessa gestão do prefeito Álvaro Dias, ele nos determinou que a gente revitalizasse o máximo de espaços públicos para a cidade natal, para o natalense realmente usufruir, já que nas últimas gestões pouco foi feito algum tipo de revitalização nas praças. Nós temos em torno de 270 praças com mais 30 áreas verdes e nesse período já faz bastante tempo que não tinha nenhum tipo de revitalização para a população natal. Quantas praças estão previstas serem revitalizadas, por exemplo, este ano? Olha, este ano, pelo menos 15 praças a gente já vai revitalizar. Estamos em obras em torno de 5 praças atualmente. Já temos prontas para entregar. Entregamos, inclusive, uma na semana passada, duas na semana passada, uma na Nordelândia na Zona Norte, outra aqui na Irocs, na Zona Leste. Teremos mais uma praça símbolo de natal que é a Praça Pedro Velho, também conhecida como Praça Cívica. Então, todas as regiões de natal estão sendo atendidas por revitalização de praças ou espaços públicos. Essa praça que você citou, a Praça Pedro Velho, conhecida como Praça Cívica, tem uma previsão já para a concursão? Tem, eu acredito que nós deveremos estar entregando, eu acho que ainda nesse semestre, no primeiro semestre, eu acho que se Deus quiser correr tudo na normalidade, como vem correndo, a gente deve entregar no Machardá em junho. Oi, Irapuã, a gente também tem um projeto onde é estimulado que as empresas privadas, elas adotem determinadas áreas para cuidar, para ser um parceiro, de fato, da gestão pública. Como é que anda esse projeto se ele tem atingido aí os objetivos? É, vem sempre o projeto Natal Mais Verde, que é a adoção de praças e canteiros centrais, onde não só a iniciativa privada, mas também a própria pessoa física também pode adotar. E vem a contento, sendo ano a ano, aumentando o número de adoções. Nos últimos quatro anos, o ano passado, nós terminamos com 77 adoções. comparado ao ano de 2021, nós terminamos quase que 20% a mais de adoções. Então, ano a ano, vem esse aumento em torno de 10%, 20%, 15%, 20% de aumento de adoções. Qual é o trabalho que a secretaria faz para estimular as pessoas a fazerem essa adoção? Olha, na verdade, a gente tem que conscientizar também as pessoas, as empresas, que, à frente da sua loja, à frente da sua casa, é uma extensão da sua casa. Você não, o ideal seria realmente todo mundo cuidar da frente da sua casa, seja da calçada, seja de um canteiro central, seja de uma praça, porque ali é uma extensão da sua casa, é uma extensão que você vai usufruir, você vai poder sentar na frente da sua casa e contemplar um projeto que, por mais seja da Prefeitura de Natal, foi você que adotou, você que cuida, você que merece e está contribuindo com a gestão municipal. E quem quiser, o que é preciso fazer? Precisa se dirigir à sede da Secretaria? Se dirige à sede da Secretaria Municipal de Serviços Urbano, a gente faz o trâmite processual, de adoção, é publicado em diário oficial e as empresas também têm o direito de colocar uma propaganda lá, é uma propaganda padrão, nos canteiros centrais, principalmente, nas praças, então as pessoas vêm realmente adotando, tem belos canteiros aqui em Natal, como aqui na Campos Salles, como lá próxima, na Rodrigues Alves, próxima à Praça Augusto Leite, são bem simples esses dois canteiros, que são pessoas, pessoas, e é um condomínio e uma clínica que realmente adota, que foram um dos pioneiros aqui em Natal. E depois eu queria que você falasse agora um pouco sobre a situação dos mercados públicos. Há uma tentativa sempre de revitalização desses espaços até para atrair não só os natalenses, mas também os turistas, e eu queria que você falasse principalmente com relação à manutenção desses espaços. É, Simona, a gente vem realmente buscando fazer manutenção praticamente periódica para evitar uma manutenção maior. Nós realmente vamos fazer uma manutenção maior agora, nos próximos meses, no mercado Petrópolis. O mercado Petrópolis aqui ao lado, que realmente tem uma necessidade maior, então a gente precisa revitalizar o mercado Petrópolis. O mercado peixe agora na Semana Santa estava totalmente revitalizado, foi elogiado muito pelo cidadão que frequentou o mercado na Semana Santa, então a gente vem buscando manter para evitar um onerar mais, um desgaste maior. É bem importante porque acho que os mercados são esses espaços públicos que têm essa função de fato de atrair as pessoas. Você citou aí o mercado de Petrópolis e eu estive lá recentemente e a gente fica entristecido com os boxes fechados. Todos os boxes, muitos sendo fechados, as pessoas deixando o mercado e eu acho que a revitalização chega nesse momento. É, justamente isso. A questão dos boxes fechados é a gente estar trabalhando junto com a Semurve com relação ao uso do espaço público. Foi aprovada a lei e está sendo minutada a regulamentação. Após a Semurve fazer a minuta da regulamentação, será dirigida e encaminhada a Censur para fazer os seus apontamentos e a gente poder publicar realmente para ocupar esses boxes tão desocupados não só no mercado de Petrópolis, mas também no mercado da Seis e principalmente hoje no mercado da Erocas. Natal é uma cidade conhecida pela sua arborização, mas nós já sentimos os efeitos das mudanças climáticas porque o calor está absurdo. Há também um projeto para que se amplie esses espaços verdes vindo da Secretaria? Bem, sim. Isso aí é um projeto do Planta Natal, é um projeto realmente do prefeito Álvaro Dias que ele busca realmente a arborização, a rearborização da cidade natal. O projeto dele já contempla mais de 13 mil árvores plantadas em toda a cidade natal em várias áreas verdes. Então, no decorrer do ano, no decorrer dos meses, a gente vem sempre plantando em locais específicos para justamente desenvolver a arborização e melhorar o clima para a nossa população. Tem um percentual de cobertura vegetal previsto dentro desse projeto? Olha, o projeto do prefeito é em torno de 50 mil árvores. Então, é bastante grande. Então, toda a região natal vai ser contemplada com várias plantações de árvores. Isso é muito bom, é uma boa notícia porque, de fato, a gente já sente esses efeitos climáticos nesse calor absurdo. E agora, vamos falar do projeto que é em torno de Ponta Negra. Eu acho que é o projeto onde a secretaria está muito envolvida, talvez seja um dos maiores projetos. O que está faltando, de fato, para essa obra avançar? Olha, isso aí, na verdade, é um projeto da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a CEMURB, junto com a Secretaria de Infraestrutura, principalmente, onde vão executar realmente essa obra. O que realmente está faltando hoje são as licenças ambientais, que, teoricamente, seria o IDEMA, que poderia fazer essas licenças e encaminharam, não sei como, mas foi encaminhada o IBAMA. Então, o secretário Tiago Mesquita está à frente dessa situação, justamente para tentar resolver o mais rápido possível para realmente essa obra da engorda da Praia de Ponta Negra ser realmente para não só salvar a Ponta Negra, mas salvar também, principalmente, o nosso símbolo maior, que é o Morro do Careca, porque da forma que está, daqui uns cinco anos, talvez não exista mais nenhum Morro do Careca se não tiver essa engorda da Praia de Ponta Negra. A parte que compete à sua parte, a secretaria, diz respeito aos que trabalham na orla, as pessoas que atuam, os ambulantes da orla. Existe algum projeto que vá contemplar dentro dessa mudança que vai ser feita em Ponta Negra? Sim, existe, na verdade, o projeto já vem ocorrendo, já vem, são três associações que já tem o cadastramento de alguns ambulantes, nós estamos entregando os crachás com a sua atividade, enfim, assim como os coletes para a identificação dessas pessoas. Nós acreditamos que na próxima semana, nos próximos 15 dias, deveremos estar entregando esse restante desses crachás a mais em torno de 300 ambulantes, justamente para eles serem identificados e poder comercializar sem nenhum tipo de problema e a fiscalização da secretaria cuidar também deles. Vamos sair do litoral sul e vamos para o litoral norte. Também há essa preocupação com os ambulantes que atuam ali na Arridinha que também vai passar por uma intervenção? É, ali na Arridinha talvez seja, inclusive, não é que seja mais fácil de se trabalhar, é porque, na verdade, nós estamos trabalhando dentro do mercado. O mercado da Arridinha, quando tiver, for realmente entregue à população do Natal, as pessoas vão voltar para lá, vão ter um curso de qualificação para as pessoas, os permissionários que estiverem lá. No antigo clube, vai sair a parte de artesanato, então todas essas pessoas serão contempladas ali, nesse espaço. Então, Natal terá, não só em Ponta Negra, mas também teremos um terminal turístico na Arridinha, onde será muito bem observado pelo turismo do Natal, para o turismo do Natal. Tá bem. Muito obrigada. Eu comecei aqui com o secretário de Serviços Urbanos, Irapuã Nóbrega, sobre tudo o que compete a canteiros, praças, ambulâncias. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Simona. Obrigado a todos. Uma boa tarde. E a gente fica também por aqui. Jornal Volta Amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto